Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Mateus capítulo 10, versículos 16 a 23 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos Sede portanto prudentes como as serpentes e simples como as pombas Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais E vos açoitarão em suas sinagogas Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa Para dar testemunho diante deles e das nações Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou do que dizer Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer Com efeito, não sereis vós que havereis de falar Mas sim o espírito do vosso pai É que falará através de vós O irmão entregará à morte o próprio irmão O pai entregará o filho Os filhos se levantarão contra seus pais E os matarão Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome Mas quem perseverar até o fim Esse será salvo Quando vos perseguirem numa cidade, fugir para outra Em verdade, vos digo Vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel Antes que venha o filho do homem Os evangelistas apresentam Como nós acabamos de ouvir Uma série de recomendações para a missão Os discípulos de Jesus receberam Uma responsabilidade de ir até os confins da terra Até o final dos tempos A igreja tem que acolher continuamente Este apelo do Senhor Levar a boa nova Testemunhar os valores do Evangelho Cada uma das frases Que acabamos de ouvir Se presta para uma meditação Eu proponho apenas uma coisa Para a nossa vivência No dia de hoje Prudentes como as serpentes E simples como as pombas Nós não somos chamados a viver De espertezas Somos chamados a ser prudentes Alguém já disse que prudência E caldo de galinha Não fazem mal a ninguém Prudência É chamado cocheiro das outras virtudes Porque conduz Se você produz É capaz de viver Na prudência Você faz outras coisas E as faz bem Porque você presta atenção nas coisas Mede as consequências Vê as palavras que deve pronunciar Você prevê o resultado dos seus gestos E daí por diante Prudência Ser capaz de enxergar Em torno daquilo que ocorre conosco Simplicidade Prudentes como as serpentes E simples como as pombas Tirar a maldade do nosso coração O discípulo de Jesus Onde chega E o missionário dele O apóstolo de Jesus Onde chega tem a simplicidade Da convivência com as outras pessoas É capaz de desfrutar As coisas que existem de bem Onde ele se encontra É capaz de olhar com bondade Para as outras pessoas É capaz de descobrir o bem Onde parece não haver nada de bom Mas há sempre o bem presente Onde quer que nós estejamos É a simplicidade das pombas Que se tornam capazes de enxergar Tudo aquilo que pode construir o bem Pode edificar as pessoas Responsabilidade bonita Agradável E ao mesmo tempo Muito empenhativa Para a vida de todos nós É a palavra de vida eterna É a palavra de vida 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 É a palavra de vida